O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Cresce quase três vezes o número de mortes por afogamento em todo o estado. Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Goiânia aciona Ministério Público por falta de atendimento no Instituto de Saúde dos Funcionários Municipais. E ainda começa a campanha nacional de vacinação contra a influência em todo o estado. As principais notícias desta terça-feira você acompanha agora no Jornal da Fonte. O feriado foi de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. 36 pessoas morreram no fim de semana prolongado. Três casos foram de afogamento de crianças. O feriado foi considerado trágico pelo Corpo de Bombeiros. Foram mais de 1.500 ocorrências atendidas pela corporação durante a Operação Semana Santa. 36 mortes registradas em cinco dias de feriado. 13 delas em acidentes de trânsito. O número de afogamentos neste feriado surpreendeu ao Corpo de Bombeiros. No ano passado, três pessoas morreram afogadas. Este ano, os casos quase triplicaram. Foram registradas oito mortes por afogamento. De acordo com o comandante da operação, apesar dos trabalhos preventivos, a maioria das mortes está relacionada com o comportamento imprudente de pessoas em rios e lagos do estado. As pessoas ficaram cinco dias com esse feriado extenso. E com isso, muitas pessoas viajaram, foram para próximo a rios. E acaba que as pessoas nesse período também excedem, né? Muita negligência, muita imprudência. E isso acabou contribuindo para esse grande número de mortes. Os afogamentos envolveram três crianças e ocorreram em locais onde não haviam equipes de bombeiros. É importante ressaltar que nenhuma morte por afogamento se deu onde nós tínhamos guarnições de bombeiros. Elas aconteceram em locais onde nós não tínhamos a presença de bombeiros. São lagos, rios e propriedades particulares. Mas no local onde tinha o trabalho do Corpo de Bombeiros, nós não registramos mortes. E a repórter Cristiane Rodrigues traz mais informações sobre o balanço da Polícia Militar. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Sergismar. Boa noite para você que está em casa. Pois é, Sergismar, a Polícia Militar também divulgou o balanço do feriadão da Semana Santa e de Tiradentes. Ao total foram 108 acidentes. Número superior ao ano passado, que somaram 99. Quatro pessoas morreram envolvidas em acidentes de trânsito. Outro número que chamou a atenção foi a quantidade de CNHs apreendidas. O número foi de 160 CNHs, enquanto que no ano passado o número foi de 66. Em relação aos veículos apreendidos, foram 108 contra 61 de 2013. Pelo que podemos perceber, os números aumentaram em relação ao ano passado. Todas as informações são da Polícia Militar. E assim como no Corpo de Bombeiros, o final de semana, o feriado prolongado aí, né, de Tiradentes e Semana Santa, foi mais violento aqui na cidade e no Estado. Ok, Cristiane Rodrigues, muito obrigado pelas informações. E cerca de 30 funcionários da Prefeitura de Goiânia receberiam 200 mil reais por mês. A denúncia será encaminhada ao Ministério Público pelo vereador Elias Vaz, do PSB. O vereador Elias Vaz vai apresentar pela segunda vez denúncia ao Ministério Público de gastos exorbitantes com a extinta condata por parte da Prefeitura de Goiânia. A empresa de processamento de dados foi fechada desde 2011, quando se transformou em Antec, uma agência, e depois em secretaria. Os gastos chegam a 200 mil reais por mês com salários de 30 funcionários. Eu fiz essa denúncia desde agosto, de lá pra cá, a Prefeitura continuou pagando, mesmo depois da denúncia, já pagou quase um milhão de reais só com funcionários, né. Então é um absurdo o que está acontecendo, é o dinheiro público indo pro ralo, né. Uma coisa é você manter um grupo pequeno, reduzido de funcionários, pra promover a liquidação da condata, que seria 3, 4 funcionários. Outra coisa é você gastar quase 200 mil reais, quase 2 milhões de reais por ano, na verdade com uma empresa que já não existe desde 2011. De acordo com o vereador, já que o prefeito Paulo Gassi está querendo reduzir gastos, deveria começar pela condata, mas segundo ele, existem questões políticas que estão influenciando. São coisas absurdas e a Prefeitura infelizmente não toma providências, aparentemente, por problemas políticos, porque parece que é algum partido político que está ali, na verdade, participando dessa empresa que já está no processo de falência. Segundo o vereador, existem pessoas que recebem até 4 mil reais por uma reunião de cerca de uma hora. Tem gente lá que recebe, por participar de uma reunião a cada dois meses, recebe 4 mil e 600 reais pra participar de uma reunião. Sinceramente, vai ser caro lá, não sei aonde, uma reunião dessa, né. E essas pessoas já têm salários. Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que a empresa pública, com data, encontra-se em processo de liquidação desde o dia 24 de janeiro de 2011, data em que, após a reforma administrativa, se deu lugar à Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação por meio de Lei Complementar 214 de 2011. Esclarece ainda que agora é necessária a conclusão de várias frentes de trabalho, como, por exemplo, o fechamento de balancetes dos últimos três anos, pagamento de todo o passivo, como também os processos trabalhistas, pagar todos os impostos e tributos à União, entre outros fatores para que haja a conclusão do processo de liquidação. E começou hoje a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Em Goiás, a meta é vacinar 1 milhão, 112 mil goianos. E atenção, tem novidade sobre o público-alvo que deve receber a dose para a vacina. Para responder essa questão, ainda mais esclarecimento sobre a campanha, eu converso agora com a diretora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Grécia Pessoni. Grécia, boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte. Boa noite. Pois é, Grécia, quem deve receber a vacina esse ano e que novidade é essa com relação ao público-alvo? Bom, a novidade é que são as crianças até 4 anos de idade. Até o ano anterior eram apenas as crianças de 6 meses até 1 ano de idade. Agora, entre as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, ampliou a faixa etária de crianças. Alguns grupos de comorbidades também passaram a fazer parte da campanha, como as pessoas que possuem trissomias, um exemplo, a síndrome de Down. Profissionais que trabalham em presídios também, com a população carcerária. Só as profissionais ou... Porque a população já fazia parte anteriormente, a população privada de liberdade. Agora, os profissionais desses locais também passam a integrar o grupo. E ainda continuam as gestantes, as puérperas, que são as mulheres que deram à luz até 45 dias depois do parto, que elas precisam receber a vacina, os idosos, né, que é o nosso maior público, e os profissionais, os trabalhadores de saúde. Nós falamos da meta para o Estado, mas para a capital, qual que é a meta? Cerca de 328 mil pessoas. 328 mil pessoas. Com relação a todo esse processo, como que o goianiense pode fazer para se vacinar? Bom, em Goiânia há aproximadamente 70 unidades de saúde, 70 postos de saúde que possuem a vacina. Então, por exemplo, ele pode procurar algum posto de saúde perto da sua casa. Todos os CAIs atualmente têm a vacina, os centros de saúde. E as unidades de saúde da família que possuem sala de vacina também vão oferecer a vacina. Então, são 70 unidades distribuídas em Goiânia. Sempre tem uma unidade perto da casa de alguém. Essa vacina, ela é anual? Quem não tiver, quem tiver perdido, por exemplo, o cartão de vacinação, ainda consegue a vacina? Isso. A pessoa deve se dirigir à unidade portando o cartão. Para quem perdeu o cartão, pode dirigir à unidade e a gente providencia um novo cartão. Mas é interessante a pessoa que recebeu um novo cartão, ela guarda esse cartão, porque ela tem como se fazer um acompanhamento das vacinas que ela precisa tomar anualmente. Lembrando que as mesmas pessoas que vacinaram o ano passado têm que vacinar novamente, porque a cepa do vírus, ela muda, né, anualmente sempre é uma nova vacina. E a vacina, ela também, a imunidade dela dura cerca de oito meses a um ano. Então, todo ano precisa renovar esse processo. Pois é, Grécia. Agora, a pessoa, ela acaba gripando? É um efeito colateral após a vacinação ou isso é um mito? Bom, é um mito. O que acontece é que a vacina, ela pode causar alguns eventos adversos, comuns, que são dor no corpo, dor de cabeça, e são sintomas parecidos com os sintomas da gripe. Então, quando a gente vacina em massa, uma quantidade grande de pessoas, é normal que uma ou outra pessoa vá apresentar esses sintomas. Mas antes ter uma reação leve da vacina do que ter uma influência, que as complicações são muito mais graves. A vacina, ela é feita de vírus morto e fragmentado, então, de forma alguma, ele vai causar gripe. Pelo contrário, vai proteger. Já tivemos algum caso do vírus H1N1 aqui em Goiânia, esse ano? Não, até o momento, não. Mas no ano passado tivemos, né? Tivemos, ó, nove casos. Nove casos. É preocupante. Você acredita que esse ano, pelas campanhas, pode ser que esse percentual, ele diminua? O que que a secretaria de Vizão? Quanto maior a cobertura vacinal, menor é o número de casos, né? Então, é importante que as pessoas, principalmente dos grupos de risco, procurem a vacina para se protegerem. Porque nessas pessoas, a gripe, ela é muito mais grave. Ela pode causar até mesmo óbito. Por que que os presidiários, as pessoas que estão aí cumprindo as normas, por que que elas são um grupo de risco? Bom, porque elas vivem em aglomerações, então o risco de transmissão, ele é muito maior nesses locais, por mesmo condições de higiene e pela aglomeração. Então, não é somente para proteger quem está lá dentro, proteger os trabalhadores também que estão lá e os familiares que vão visitar as pessoas que estão reclusas. Nós conversamos com Grécia Pessone, gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, falando de um assunto de interesse público, que é a campanha contra a gripe. Grécia, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você. Boa noite. Agora, um alerta para os motoristas. A partir da próxima quinta-feira, dia 24, o trânsito na Avenida Perimetral Norte, no cruzamento com a GEO 080, em Goiânia, passará por mudanças para a construção de um viaduto no local. Para ajudar os motoristas, quanto aos desvios, foram implantadas placas e orientações e sinaleiros para acesso à GEO 080, à Perimetral Norte e aos bairros adjacentes, implantados em alguns cruzamentos para facilitar o tráfego e eliminar congestionamentos. O viaduto terá extensão de 1,8 km. Daqui a pouco, vamos falar sobre finanças. A educação financeira deve ser ensinada na infância. É logo depois do intervalo. Nós voltamos já. Estamos juntos em mais um encontro diário com a informação, com a opinião e com a sua participação. Pois é, eu te convido para estar comigo todos os dias aqui na Aliança Notícias 1090 AM com o programa Rádio Verdade. Eu, Neila Santos e toda a equipe de jornalismo da 1090 AM juntos para levar a você o jornalismo mais interativo do rádio goiano. Eu te espero de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Aliança Notícias 1090 AM. A sua fonte de informação. Planejar as finanças deve ser ensinado desde criança. Pensando nisso, algumas escolas particulares de São Paulo já estão inserindo a disciplina na grade curricular dos pequenos. A tal da educação é orientar quem quer seguir carreira em meio aos números. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o educador financeiro Zé Mário. Zé Mário, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite. O que é que você acha sobre educação financeira nas escolas ainda na infância? É uma iniciativa meritória. É necessário, pelo que nós estamos vendo no Brasil, um nível de endividamento muito alto. E, novamente, as escolas particulares saem na frente. O governo fala em instituir esses cursos na grade curricular das escolas públicas, mas ele luta com o gigantismo dessa estrutura, né, Zé Gismar? Então, as escolas particulares, as escolas privadas, elas realmente têm uma maior celeridade para a aplicação desses novos projetos. É mais fácil para o adulto conseguir administrar melhor as suas finanças. Se isso for aprendido lá na infância, na fase que a mente está aberta, né, está tão receptiva, Zé Mário? Sim, até porque você tem mais tempo, né, para segurar, para aprender essa informação. Tudo aquilo que nós aprendemos quando, na infância, na juventude, e vamos experimentando, vamos desenvolvendo isso durante a nossa vivência, fixa na mente das pessoas, né. O caso é o caso da educação financeira, que uma mínima parte da população tem um mínimo de noção e que está na nossa vida permanentemente, desde o momento em que nós acordamos até quando vamos dormir, nós somos confrontados com decisões financeiras e, muitas vezes, não temos condições de avaliar muito bem aquilo que está acontecendo. E essas escolas, inclusive, têm uma metodologia toda especial com a linguagem acessível a essas crianças, de medida que elas vão crescendo e vão conseguindo assimilar esse conteúdo. Zé Mário, é coincidência o fato de termos no Brasil tantas pessoas endividadas, estourando cartão de crédito, cheque especial, isso pode ser também reflexo de uma infância sem instrução por parte dos pais e dos educadores? Não é coincidência. Esse é o resultado do desconhecimento da população que se vê confrontada com uma série de produtos, uma série de novidades na área financeira e não tem a base, não tem a informação, não tem o conhecimento formal para administrar tudo isso. E se nós achamos que as novidades na área financeira estão terminando, nós estamos muito enganados. Nós vamos ser apresentados aí nos próximos meses e talvez até o próximo ano uma série de novidades que, segundo consta, nos prometem que nós vamos aposentar a nossa carteira de dinheiro e tudo será eletrônico na nossa vida. Quais são os conceitos básicos que a disciplina oferece para as crianças nesses colégios? Bom, basicamente, para você estudar finanças, você tem que primeiro gostar de matemática e ter uma tendência, ter uma queda também de se interessar por matemática financeira, que é uma das áreas da matemática geral. Aí, se você começa desde criança a incutir nos meninos, nos pequenos, o interesse por esse assunto, que a maioria dos adultos acha que é um assunto muito pesado, que ele é maçante, ninguém gosta de ver informação financeira em jornal, em revista, mas se você começa lá desde pequenininho com as crianças, você acaba fazendo com que elas gostem disso e seguramente nós teremos cidadãos mais preparados nessas novas gerações que estão vindo. O senhor acredita, Zemaro, que é possível a implantação dessa disciplina nas escolas aqui de Goiânia? Perfeitamente, não vejo problema nenhum, será inevitável, nós teremos que, sim, aplicar esses conhecimentos nos pequenos, nos jovens, no EJA, nos adultos, cursos especiais para aqueles que não estudam mais, porque senão essas pessoas vão ficar com sérios problemas para administrar sua vida financeira. Realmente seria muito interessante, eu agradeço a participação do consultor financeiro, Zemaro dos Santos. Zemaro, muito obrigado pela sua participação, boa noite. Boa noite. E a Assembleia Legislativa de Goiás homenageou hoje, em sessão especial, a Igreja Apostólica Fonte da Vida pelos 20 anos. Entre os homenageados estavam os fundadores da Igreja, o apóstolo César Augusto e a bispa Rúbia de Souza. A propositura foi do deputado estadual Fábio Souza, que ressaltou a importância da Igreja não só na evangelização, mas como no trabalho social. A gente precisa reconhecer esse trabalho evangelístico, mas não só o trabalho evangelístico, mas o trabalho social que é desenvolvido. Não só no resgate de vidas de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, mas também todo o trabalho social que é feito através da Comaz, da Casa Juvenil, da Alcance e de tantas outras instituições que cuidam de pessoas que precisam, que são financiadas, que são mantidas pela Igreja. A Igreja Fonte da Vida, que comemora 20 anos neste ano, já está com cerca de 2 milhões de membros no Brasil, mas já alcançou outros milhares nas centenas de igrejas espalhadas por todos os continentes. Para o apóstolo César Augusto, a homenagem pelos 20 anos da Igreja é recebida com grande alegria. É uma alegria muito grande para nós ver que a fonte da vida é uma igreja que nasceu em Goiás, hoje está praticamente em todos os continentes, levando uma mensagem do Evangelho preocupado com a sociedade, um Evangelho preocupado com o contexto da sociedade, dos problemas da sociedade. E é uma igreja que nasceu em Goiás. Para mim é uma alegria muito grande. A homenagem, que também foi estendida aos bispos e bispas da Igreja, contou com a presença do deputado federal Vilmar Rocha, do comandante da Polícia Militar, Coronel Silvio Benedito, vereador doutor Jean Said e o vice-governador do Estado, José Eliton. A Igreja da Fonte da Vida, ao longo desses 20 anos, pautou sua atuação pela evangelização, com certeza, mas também por essas ações sociais, de modo que é absolutamente justa e merecida a homenagem que a Assembleia Legislativa, em nome de todos os goianos, presta a Igreja da Fonte da Vida nesta manhã. Para a Bispa Rúber de Souza, a homenagem é um orgulho para todos os membros e líderes da Igreja. Isso porque o trabalho feito pela Fonte da Vida é encarado com amor e dedicação. Uma coisa que me alegra demais é o trabalho com crianças. Infelizmente, nós temos no país, no Brasil, e Goiás não é diferente, um índice muito alto de abuso infantil. E a Igreja Fonte da Vida tem trabalho com crianças, resgatando a criança da rua, tirando a criança da rua, guardando a criança, fazendo com que essa criança se torne um cidadão de bem. A desigualdade social no Brasil é notável. Enquanto um pequeno grupo de pessoas detém boa parte da riqueza, a grande maioria da população sofre com condições precárias de vida. No mundo em que vivemos, percebemos que os indivíduos são diferentes e essas diferenças se baseiam nas coisas materiais, raça, sexo, cultura e outros aspectos. Por isso, vemos a existência da desigualdade social, constatado por indivíduos que vivem em absoluta miséria e outros que vivem em mansões rodeadas de coisas luxuosas. Isso se dá principalmente pela distribuição desigual de renda. No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para o mundo, pois é um dos países mais desiguais, apesar de estar entre os 10 com o maior PIB, o produto interno bruto. Se a gente pega do ponto de vista da renda, da educação, escolaridade, trabalho e etc., nós vamos ver que existe uma parcela significativa da população que está excluída do usufruto dessa riqueza social que é produzida. Em Goiânia, encontramos várias pessoas que chegam à cidade em busca de mudança de vida e que saíram de seu estado de origem por causa da desigualdade social. Leônidas e Marcelo vieram de Belém do Pará em busca de crescimento profissional e melhores salários. Lá em Belém, eu trabalhava de ajudante diferente, mas ganha muito pouco, sabe? A convivência é muito ruim. Aí foi esse o motivo de eu sair de lá. É uma cidade que me ofereceu muitos recursos, assim como trabalho, moradia me ofereceu. Então, eu conversei com a minha esforça e resolvemos ficar no estado de Goiás para tentar levantar a vida de novo. Em Goiânia, os paraenses, sem família e sem emprego, foram amparados pela casa de acolhida mantida pelo governo municipal. O objetivo maior das políticas voltadas à população em situação de rua é inseri-los ou reinseri-los nas outras políticas. Então, para cada sujeito que a gente recebe na casa de acolhida cidadã ou em outros serviços, é trabalhado caso a caso quais são as suas necessidades. Mesmo em uma nação de dimensões continentais e riquíssima em recursos naturais, o Brasil é um país extremamente injusto no que diz respeito à distribuição de seus recursos entre a população. Essa contradição é também evidente em Goiânia, onde encontramos luxuosos condomínios fechados, grandes edifícios residenciais de alto padrão e não longe deles, casas populares e bairros sem infraestrutura. Segundo este sociólogo, a capital vive de um comércio fortemente informal e de feiras. Mesmo assim, atrai imigrantes de todas as partes em busca de uma vida melhor. Nós devemos olhar para o que está por trás disso, o que está por trás disso. Que é essa precariedade do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista do acesso à educação e do ponto de vista da cultura e etc. A desigualdade social se torna mais clara e evidente quando andamos pelas ruas da cidade e encontramos muitos moradores de rua. Pessoas que vivem de migalhas e favores da sociedade e foram excluídos por diversos motivos. Usuários do Instituto de Assistência Saúde e Social do servidor da Prefeitura de Goiânia estão com dificuldades para conseguir contas e exames. Estabelecimentos de saúde que reclamam de falta de pagamento suspenderam o atendimento. Os usuários que dependem do Instituto Municipal de Assistência Saúde, ou IMAS, têm encontrado dificuldades na hora da utilização dos serviços. Em alguns casos, eles só têm conseguido atendimento emergencial. É que desde o dia 1º desse mês, algumas unidades de saúde da capital paralisaram o atendimento aos usuários do plano por causa de uma dívida de 5 milhões de reais dos serviços prestados em dezembro do ano passado. De acordo com a presidente do Instituto, esse débito já foi negociado junto aos credores através de um acordo firmado no início de 2014. E ficou definido que a dívida será paga em seis parcelas a partir desse mês. Esse acordo, inclusive, já começou a ser cumprido em março último, com pagamento para esses prestadores de hospitais, clínicas e laboratórios com faturas abaixo de 6 mil reais. Nós já os pagamos integralmente, com exceção daqueles que têm alguma pendência com a Prefeitura. E agora, no mês de abril, nós vamos começar a pagar a primeira parcela das seis parcelas da fatura de dezembro e implementaremos o pagamento das faturas referentes ao ano de 2014. Então, nós fomos pegos de surpresa exatamente porque o acordo que foi firmado em fevereiro estava sendo cumprido. Representantes do Sindigoiania protocolaram junto ao Ministério Público essa representação, pedindo que os serviços voltem à normalidade. Segundo o presidente do sindicato, esse problema pode ter outras motivações por parte do CIER, órgão que representa clínicas e hospitais conveniados ao IMAS. Só existe esse CIER, este órgão, porque o que ele está fazendo? Isso é um monopólio. Então, ela nos comprometeu a reabrir o credenciamento para novos profissionais, tanto para laboratórios como profissionais da área de saúde. O que dá a entender que é uma questão meramente política. Diariamente, cerca de 1.500 usuários fazem a requisição de guias de consulta e exames, mas com a paralisação, a procura pelos serviços tem caído. E com isso, a movimentação no órgão tem sido pequena. E diante dessa situação, o maior prejudicado acaba sendo o mesmo servidor público. Todos os meses vem descontando de maneira integral o nosso contra-cheque. que a hora que a gente precisa de um atendimento bom, a gente não é atendido. E a gente se pergunta para onde que vai esse dinheiro que nós, servidores municipais, descontados rigorosamente em nosso pagamento, e a gente não sabe para onde que vai. Situação complicada. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o Luiz Duarte e toda a sua equipe com um programa na marca do pênalti. Boa noite, Duarte. Boa noite.